e sessenta e dois na sua frequência cem vírgula três FM Rádio Onda Oeste, Pinho e Minas Gerais, transmitindo em tempo real para mais de cento e cinquenta cidades. Onda Oeste FM. Começa agora. Jornal da Onda. As notícias de Pinho e da região do Brasil e do mundo. Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. No ar, Jornal da Onda. Olá, bom dia, oito horas trinta e um minutos. Hoje, segunda-feira, onze de fevereiro, está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar, olá, ouvintes, bom dia a todos. Estamos ao vivo pelas nossas mídias sociais. Em imagem, no Facebook, barra Onda Oeste FM Oficial e em nosso aplicativo. Também em nosso canal no YouTube e no site Onda Oeste FM ponto com, ponto BR e no FM em cem vírgula três. E agora vamos aos destaques desta edição. Moradores do bairro Capoeira estão apavorados com o aparecimento de cobras. Eles reclamam de lotes sujos. Cento e noventa da Polícia Militar de Pinhuí volta a funcionar depois de reportagem do Jornal da Onda. Prefeitura de Vargem Bonita vai distribuir kit escolar personalizado para os alunos da rede municipal. Bolsonaro anuncia mudanças na emissão e renovação da carteira nacional de habilitação. Horário de verão termina no próximo sábado e governo vai discutir se acaba com o período. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Sicredi fazendo juntos. Venha para Sicredi chegando com a sua unidade em Piuí. Sicredi queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Há trinta anos a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. Conte com a AP Jornal da Onda. No Jornal da Onda. As notícias de Piuí. Oito horas trinta e três minutos. Bom dia pra você que acompanha o Jornal da Onda. Você ouvinte da Onda Oeste FM. A partir de agora as notícias de Piuí, da região, do Brasil e do mundo aqui no Jornal da Onda. O Jornal da Onda foi até o bairro Capoeira, aqui em Piuí, conversar com alguns moradores que estão apavorados com o aparecimento de muitas cobras. Eles reclamam de lotes sujos. Jornal da Onda. Moradores do bairro Capoeira, na rua Pedro Timóteo de Faria, estão apavorados com o aparecimento de cobras. Não foi uma, nem duas, já foram várias. É difícil, né? Achar duas cobras assim, uns carrapatinhos. Tem que limpar os lotes, os donos limpar os lotes. Aqui ó, a beirada do parque, aqui tá tudo sujo. O Jornal da Onda esteve lá e foi ouvir as reclamações. De acordo com a moradora Isadora Martins, o problema são os lotes sujos próximos às casas. Isso aqui a gente tem criança, então as crianças ficam brincando aqui na rua, né? Então a gente fica preocupado porque às vezes tá dentro de casa ou tá na rua e pica uma criança e como é que vai fazer, né? Então a gente tem que tomar providência antes de acontecer as coisas. Maria é moradora do bairro Capoeira há trinta e dois anos. Ela conta que ultimamente está aparecendo muitos animais peçonhentos no local. Inclusive uma dessas cobras estava dentro da casa dela. Duas cobras, eu achei lá em casa. De um pra outro no outro dia. Uma providência, né? Porque como é que faz? A gente tem medo até de sair na rua de noite. De acordo com Isadora, os moradores já conversaram com proprietários de lotes, mas nada foi resolvido. A prefeitura já esteve no local. E a gente tá aqui reivindicando poder tá limpando os lotes que a gente já entrou em contato com o dono, infelizmente nada foi feito, a gente já entrou em contato com a prefeitura. Você disse também que quando o mato tá alto aqui nesses lotes, tem pessoas que colocam animais aqui, cavalos, né? E tá tendo a infestação de carrapato também. Isso, sempre assim que o mato tá alto, às vezes sempre tá tá jogando hand up pra poder baixar, porque se coloca os cavalos ali atrás, o cachorro da gente fica, a casa da gente fica lotada de carrapato. É a vizinhança inteira, né? Só na minha casa não. Logo depois que a nossa reportagem saiu, recebemos uma foto da moradora Isadora Martins de mais uma cobra que apareceu próxima a uma casa. De acordo com o código de postura do município, a responsabilidade de limpeza dos lotes particulares é do proprietário. Ao Jornal da Onda, o fiscal Moisés Veloso, disse que se a pessoa se sentir incomodada com o lote vizinho, deve acionar o setor de fiscalização da prefeitura. E todas as denúncias são anônimas. Esse procedimento, ele é feito através da denúncia, é uma denúncia anônima, o nome dele fica sob sigilo, não há nenhum problema quanto a isso. E nessa denúncia, nós entendemos que ele já está com a paciência esgotada, ou por conversas que teve com o seu vizinho, ou não teve, obteve o sucesso. Então, ele deve proceder dessa maneira, fazendo a denúncia ao três três sete um noventa e dois cinquenta e cinco, que é o setor de fiscalização. Quando assim nós recebemos a denúncia, nós já fazemos um auto de atendimento, é feito um protocolo de atendimento, posteriormente é feito um auto de inspeção, para ver se a denúncia procede ou não, e posteriormente, se proceder a denúncia, nós fazemos um auto de notificação, que é enviado ao proprietário do lote, esses dados são coletados na Prefeitura Municipal de Piuí, e nós damos a esse dono do lote, o prazo de dez dias estipulado pelo Código de Postura. Moisés explica ainda que o proprietário do lote é notificado e tem prazo para fazer a limpeza do local. Nós mandamos pra ele, via correio, uma notificação que ele será multado pelo município e nesse caso, nós mandamos, enviamos pra ele essa notificação e não pode ser a multa enquadrado no IPTU. É uma carta de arrecadação municipal. Essa carta, ela é individualizada, foi um meio, um mecanismo que o jurídico achou para que o proprietário do lote fosse penalizado por aquela atitude em não conservar limpo a sua área. É cobrado um real por metro quadrado. O município entra com as máquinas ou entra com a mão de obra e faz o serviço e essa dívida, se ele não pagar, fica ativa na prefeitura. O fiscal ressaltou que divulgação de problemas como este em redes sociais, sem a denúncia no setor de fiscalização, não há ação da prefeitura. Nós só podemos agir através deste número de telefone no setor de fiscalização, para que as devidas providências sejam tomadas. Caso seja feita via Facebook, via WhatsApp, nós não podemos agir via esses meios de comunicação, mas apenas pelo protocolo de atendimento que é feito na sede da fiscalização. Jornal da Oito horas, trinta e oito minutos. Eu estive lá no bairro Capoeira, conversei lá com a Isadora, com a dona Maria, o pessoal que mora ali, e realmente eu pude ver a preocupação deles, né? A quantidade de animais peçonhentos que estão aparecendo lá na porta da casa, dentro de casa das pessoas, das pessoas lá dos moradores, e isso é preocupante. Então, assim, é preciso de um esforço, você que é proprietário de lote, né? Um lote que não tem edificação, você tem que tomar esses cuidados, tem que fazer a limpeza necessária, que você pode prejudicar outras pessoas, né? Pode ser que você venha aí a ser notificado pela prefeitura, ser multado pela prefeitura, então eu acredito que uma coisa que a gente vai vai ter sempre na vida é vizinho. Então, assim, pra evitar aborrecimento, também questão de respeito com o vizinho, mantenha o seu lote limpo, nós estamos aí num período de chuva, que pode acumular água, muitas pessoas jogam lixo nesses lotes maldia aí, e e pode acumular água, mosquito da dengue, tudo isso vai, é um uma junção de fatores que pode prejudicar os moradores, os vizinhos. Então, é preciso se atentar pra isso. Agora, você morador, eh que tem um um lote vizinho do do seu lado, né? Que está sujo, já entrou em contato com o dono, nada foi feito, notifica na prefeitura, faz a denúncia na prefeitura, né? Se possível, faz um boletim de ocorrência também na polícia militar, pra se resguardar, alguma medida tem que ser tomada, as pessoas não podem deixar as coisas acontecer dessa forma. É um desrespeito com o vizinho. E eu quero aqui, eh dizer aqui, que nós estamos recebendo aqui, ó, a a Elizabeth Carme Betinha, através da nossa página do Facebook, também no Nova Piuí, está aparecendo muita jararaca, inclusive o corpo de bombeiros foi retirar uma bem grande dentro da casa, ela cita aqui, da dona Sebastiana. Então, assim, há várias situações, casos como este. Então, é preciso ter essa consciência, né? Que você que tem um lote, que mantém o seu lote limpo, né? Pra evitar essas situações. Edgar, lembrando que você pode ligar no número da prefeitura, que foi divulgado, ou ligar diretamente na prefeitura, que transfere pro setor de fiscalização. Ou se você quiser lá no e no setor de fiscalização, pode procurar ali na vigilância em saúde ali no SUS, né? Isso, fica ali na praça da da matriz, na praça da matriz, eh o antigo Grêmio, né? Onde tá instalado lá a Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária, a o setor de fiscalização fica ali, só procurar o Moisés, que nos atendeu muito bem lá na reportagem e fazer a denúncia, a denúncia anônima, você não precisa se identificar, né? A partir do momento que você faz a denúncia, tem o seu protocolo, você tem que acompanhar isso, né? Se passou o prazo lá, não resolveu, volte lá, né? Cobre deles, olha, não foi limpado, o que que pode ser feito? Não deixa isso passar, não. Isso é preocupante. E a Selma Luiz aqui, a Selma Luiz, parabéns a todos vocês, é uma equipe que nos deixa sempre bem informado, tá dizendo aqui que morre de medo de cobras, um abraço Selma, bom dia pra você, bom dia a todos que acompanha aí o nosso jornal, então você cidadão exige o seu direito aí, não deixe essas situações acontecer, procura a prefeitura, converse com o seu vizinho, proprietário do lote, se necessário faz um boletim de ocorrência na polícia, porque vai chegando um momento que é preocupante, é animal peçonhento, é carrapato, é é mosquito da dengue, não pode acontecer isso, gente. Oito e quarenta e dois. Participe do jornalismo da Odoeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto, ou vídeo, para o departamento de jornalismo, pelo WhatsApp, trinta e sete, nove e oito, dezesseis, dez, zero três. Oito e quarenta e três, na semana passada, nós noticiamos aqui no Jornal da Onda, o problema é enfrentado por vários cidadãos de Piuí e região, ao acionar o telefone, o número de emergência da polícia militar de Piuí, o cento e noventa. As ligações, quando era feitas, ah, eu queria falar que na polícia militar de Piuí, através do cento e noventa, a ligação era direcionada para a polícia militar de Formiga. Então, nós ouvimos o capitão Mauri, que deu todas as explicações, e logo depois da da nossa reportagem, que nós fizemos a semana passada, eh, nós entramos em contato com as operadoras Vivo e Oi. E, graças a Deus, né? A situação foi resolvida. Vamos acompanhar a matéria. Na semana passada, o Jornal da Onda trouxe uma reportagem sobre o telefone de emergência da polícia militar de Piuí. O número cento e noventa não estava funcionando há um tempo. Nós fizemos uma ligação de uma linha da Vivo para o cento e noventa, com o objetivo de falar com a polícia de Piuí e a ligação foi direcionada para Formiga. É, é da polícia de Piuí? Depois da reportagem, o Jornal da Onda procurou as operadoras Vivo e Oi para saber o porquê do não funcionamento do cento e noventa da polícia militar de Piuí. Três dias depois, o problema foi solucionado. Em nota, a Vivo diz que já regularizou as chamadas do cento e noventa para Piuí. Segundo a operadora, assim que tomou conhecimento do problema por meio da reportagem do Jornal da Onda, acionou uma equipe para reprogramar o direcionamento das chamadas imediatamente e as ligações por meio da rede Vivo já estão funcionando normalmente no município. Um dia depois da resposta da operadora Vivo, nós fizemos o teste novamente. Ligamos para o cento e noventa de um aparelho com chip da operadora Vivo. Bom dia, Luiz Paulo, é Edgar do Jornal da Onda da Rádio Onda Oeste. É de Piuí que tá falando? Isso, de Piuí, sim. Ah, é porque nós estamos fazendo uma reportagem aqui que tava com problema até então esses dias e nós estamos ligando aqui de um telefone da Vivo pra confirmar se retomou aí as ligações normais pro cento e noventa. Tá tudo ok agora, né? Não, tudo ok. Por princípio, tá tudo ok por enquanto. Então tá, muito obrigado pela atenção. Foi nada, tchau. Também fizemos um teste ligando de um telefone fixo da operadora Oi. Bom dia, Cabo Luiz Paulo, Edgar da Rádio Onda Oeste, tudo bem? Tudo bem, nós estamos fazendo aqui a reportagem, estamos fazendo um teste agora com o telefone fixo da operadora Oi e a ligação caiu em Piuí normal, né? Tudo ok, princípio, tá tudo ok por enquanto. Então tá bom, muito obrigado. Tchau. Agora o cento e noventa está funcionando normalmente. O Jornal da Onda está aqui na companhia da Polícia Militar de Piuí com o capitão Mauri e vamos trazer agora a informação, a notícia de que o problema que havia aqui com o número cento e noventa foi solucionado, né capitão? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos ouvindo isso aí. É realmente nós já fizemos o teste e confirmou que o problema foi solucionado e queremos aqui já de antemão agradecer a equipe da Onda Oeste que correu atrás, né? viu o problema da da cidade, da região e se comprometeu também nos auxiliar, fez contato com operadora vivo e que o problema não estava no operador, estava aí na outra e através dos serviços, né? Do do empenho da equipe conseguiu desvendar esse problema onde obteve êxito e a operadora normalizou o problema. Então queremos agradecer aí todo o empenho da Onda Oeste pra estar nos auxiliando aí que é um problema não nosso, não deles, mas sim, do a sociedade em geral. Jornal da Onda. Oito horas, quarenta e sete minutos. A Polícia Militar de Piuí informou que na noite do sábado nove, após denúncia anônima, três suspeitos foram presos por tráfico de drogas em Piuí. Com os autores foram apreendidos, apreendidas doze buchas de maconha prontas para venda e uma pedra de craque e mil e seiscentos reais em dinheiro. E também na sexta-feira oito em patrulhamento pelo bairro Américo Arantes, a Polícia Militar visualizou um homem de trinta e um anos entregando algo para outro homem de quarenta e três anos, próximo ao estabelecimento comercial, alvo de diversas denúncias de tráfico de entorpecentes. Ao perceber a presença da PM, um dos suspeitos jogou ao solo o que havia pegado da mão do outro. Ao verificar, a PM encontrou nove pedras de substância similar ao craque. O suspeito de quarenta e três anos disse aos policiais que comprou a droga, pagando quarenta reais pelo produto. Segundo a polícia, os suspeitos possuem passagens pelo crime de tráfico de entorpecentes e são alvos de diversas denúncias, reclamações de moradores do bairro. Eles foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia de Piuí junto com o material apreendido. Esta meia hora do jornal tem o oferecimento. Se crede, fazendo juntos. Venha para se crede, chegando com a sua unidade em Piuí. Se crede, queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do jornal da onda tem o oferecimento. Há trinta anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. Conte com a AP Jornal da Onda. Oito e quarenta e nove. No Jornal da Onda, notícias regionais. Vamos falar agora de São Roque de Minas. O sargento Calisto da Polícia Militar de Piuí disse ao Jornal da Onda que recebeu a informação de que havia um pé de maconha plantado em uma lata plástica em uma residência na cidade de São Roque de Minas. O policial passou a informação aos militares daquela cidade. Segundo informações da polícia, o dono da casa demitiu o funcionário por envolvimento com drogas. O novo funcionário foi quem encontrou a planta na residência. A PM registrou o fato e apreendeu a planta. Oito e quarenta e nove, agora da cidade Vargem Bonita. Em sua rede social, o prefeito de Vargem Bonita, Samuel Alves, anunciou que os alunos da rede municipal, Semei Arlete Carneiro, creche Dolorita Soares Bueno, escola municipal Enelize Helena Cunha, escola Maria do Carmo Picarde e escola escola municipal Jorge Nogueira de Castro vão receber kit escolar personalizados, de acordo com a faixa etária. O prefeito disse, a educação é uma das grandes prioridades desta gestão, gestão. A capa dos cadernos faz menção ao Rio São Francisco, Vargem Bonita, primeira cidade banhada pelo Rio São Francisco. Além da frase e de um texto que ressalta o turismo no município, há fotos do queijo, dos atrativos turísticos e também do artesanato da cidade Vargem Bonita. Parabéns aí ao prefeito Samuel, a toda a equipe, pelo esse incentivo aí a educação municipal distribuindo o kit de material escolar para os alunos que voltam agora para a as aulas, né? E e eu vi o kit lá na nossa página na internet lá no Facebook, tem lá a foto, eh são vários objetos que compõem esse kit que é um incentivo a mais aí pra educação de Vargem Bonita. Oito horas e cinquenta minutos e conforme informou a TV Alterosa Sul de Minas, uma jovem se afogou na tarde de ontem, domingo, na represa de Furnas, em São José da Barra, no porto que fica entre São José da Barra e o município de Guapé. Segundo os bombeiros de passo, o corpo dela foi localizado na região do porto, a sete quilômetros da margem da represa. Você está ouvindo Jornal da União. Aqui a notícia chega primeiro. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e não sabe se ela é verdadeira? Então não passe para frente. Primeiro certifique-se a veracidade e a necessidade de compartilhar a informação. Pense antes se não vai ferir a honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa ou para uma curiosidade. Já imaginou se fosse com você? Com você? Fake news, ou seja, notícia falsa é crime. Compartilhe algo que faz bem ao próximo. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. No Jornal da Onda, notícias nacionais. Oito horas cinquenta e dois minutos. O horário de verão termina neste próximo sábado e os moradores das regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste precisarão atrasar o relógio em uma hora a meia-noite de sábado dezesseis para domingo dezessete. Para este ano, o governo vai voltar a discutir se mantém ou não a determinação do horário de verão. A decisão será da Casa Civil da Presidência da República. O fim do horário de verão chegou a ser estudado no ano passado pela pasta, né? A Casa Civil, que criou um grupo de trabalho para avaliar a eficácia da medida. O assunto passou a ser discutido após estudo do Operador Nacional de Sistema Elétrico e do Ministério de Minas e Energia, concluir que essa política pública traz efeitos próximos à neutralidade com relação à economia de energia elétrica. Os resultados da atual temporada serão analisados após o fim de semana. Você prefere o horário de verão ou horário normal, Edgar Rodrigues? Olha, eu prefiro o horário normal. Tradicional. Normal. O horário de verão às vezes puxa um pouco mais cedo. Normal. As pessoas da cama, mas também termina mais cedo também, né? Mas tem muita gente que gosta, né? Oito e cinquenta e três. Na conta do presidente Jair Bolsonaro na rede social Twitter publicou, ele publicou nesse sábado nove, uma nota dizendo que o ministro da infraestrutura Tarcísio Freitas anunciará a ampliação da validade da carteira nacional de habilitação e também o fim da obrigatoriedade de aulas com simuladores exigidas desde janeiro de dois mil e dezessete. Na mensagem, o presidente diz ainda que medidas que afetam os caminhoneiros serão extintas ou revistas e revisões na questão de do emplacamento. O texto de Bolsonaro diz ainda que o Conselho Nacional de Trânsito emite cerca de cem resoluções ano atrapalhando a vida de quem transporta no Brasil. Durante a campanha eleitoral, Bolsonaro citou que iria aumentar de cinco para dez anos o prazo da validade da carteira nacional de habilitação, que passará por um processo de substituição em dois mil e vinte e dois, quando um novo modelo do documento com chip será adotado. O CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito e o Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN, eram vinculados ao Ministério das Cidades, que foi extinto e teve suas funções assumidas pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Entretanto, esses dois órgãos foram para a pasta da infraestrutura. Em entrevista ao jornal Valor Econômico, também postado pelo presidente, o ministro Freitas afirmou conhecer piloto da força aérea que não precisou passar por simulador para exercer sua profissão. Vão dizer que é importante, coisa nenhuma, isso é para vender hardware e software, diz a reportagem. Oito horas e cinquenta e cinco minutos, acompanhe agora a previsão do tempo. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Uma massa de ar seco e quente vai ganhar força por grande parte da região sudeste do Brasil nesta segunda-feira. Por isso, o dia promete ser de bastante sol e calor para toda a faixa litorânea do estado do Rio de Janeiro, incluindo a capital, todo o estado do Espírito Santo e áreas do centro-norte de Minas Gerais. O dia vai ser típico de verão para todas as demais áreas do sudeste do Brasil, que vão ter um dia com bastante sol, muito calor durante a tarde e pancadas de chuva com raios que ocorrem entre a tarde e a noite de forma extremamente isolada. A mínima prevista em São Paulo é de vinte graus, dezenove graus em Belo Horizonte, máxima de trinta e oito graus no Rio de Janeiro e trinta e três graus em Vitória. Em Piuí nesta segunda-feira e na região, a previsão é de sol e nuvens, pancadas de chuva à tarde, não chove à noite. A temperatura pode variar de dezoito a trinta e um graus, a umidade relativa do ar pode variar também de sessenta e dois a noventa e cinco por cento e as informações são do site Climatempo. Oito horas cinquenta e seis minutos, encerrando por aqui mais uma edição do Jornal da Onda que volta amanhã, terça-feira. Bom dia pra você, Jonathan. Bom dia, Edgar, bom dia a todos os ouvintes. Um abraço pra você que acompanhou o Jornal da Onda até agora, continue na nossa programação da Onda Oeste FM, na sequência vem eles, Rodolfo de Castro e Raica Esposato, eles vão apresentar com muita alegria e alto astral, o show da onda na sua manhã e confira toda a nossa programação, depois vem Sancler Adriano, Rodolfo de Castro, Jonathan Tavares e Simoni Oliveira. Oito e cinquenta e sete, uma excelente segunda-feira, uma boa semana, a gente se fala amanhã, às oito e meia. Bom dia. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda, informação, informação